E aí galera, colocamos a lateral ali agora, e vocês vão estar acompanhando essa evolução desse projeto mais insano e mais maluco, que a gente não sabe se vai dar certo. Vou fazer em tudo ali pessoal, ela vai fixar ali e vai ficar... Salve, salve galera, hoje a gente está aqui construindo junto com o Zepato um R34 de papelão, mano. Segundo ele, é um projeto único no mundo, e aí eu estou auxiliando ele aí, a gente está começando a montar e depois... Ô Zepato, vamos encaixar essa beirada aí, vamos pegar resina, passar por dentro para endurecer, e aí já era. Olha isso pessoal, Zepato, fala para a galera aí, o que você aprontou aí? É um projeto que tem a lateral, está aqui ó, essa peça aqui também a gente pode passar para endurecer ela, ela tem ângulo, não tem? Como é que é? Sim, mas o ângulo dela tem que ficar, na hora que encaixar, aquele para lá no entorol, porque senão não dá o ângulo certo. E isso aqui ó, é o projeto mais insano que você já viu, e a gente vai fazer e depois vai pôr na base no chevette. Então, já deixa, manda seu like, manda seu comentário, ele é todo impresso num papel, ó, esse aqui é o para-choque, e vem montando estilo os chinesinhos, filho. Aí a gente está aqui fazendo o para-choque, estou ajudando ele, por dentro ali é tudo de papelão ali ó, vamos estruturando, certo? E vocês vão estar acompanhando essa evolução desse projeto mais insano e mais maluco, que a gente não sabe se vai dar certo. Aí galera que está aqui, então Zepato, depois que a gente colar isso aqui ó, a gente vem e pega a resina, Zepato, a gente vem e passa a resina por dentro para poder travar, a peça ficar rígida, porque toda vez ela vai ficar se mexendo, virou aqui resina para essa peça ficar pronta, entendeu? Vamos colar o outro lado agora, pessoal, ó, ela tem uma leve dobra aqui ó, resina, resina já trava, já trava, deixa ela, não, resina já trava, isso, beleza, então, agora vamos colar o outro lado, e vamos na montagem aí, vocês vão ver, isso, então, já vou pegar a resina ali depois, vamos colar esse lado aí primeiro, dois, aí a gente cola o do capô para ver se deu certinho, aí a gente vem passando a resina, certo? Bora lá. Galera, conseguimos colar aqui, olha o que a gente já colou, colamos essa aqui, a parte traseira, ó, Então, mas vamos fazer o seguinte agora, vamos pegar o gel, vamos arrumar isso aí, fazer o suporte, aí a gente vai passar o gel por fora para poder endurecer essa peça, para ela ficar rígida, entendeu? Aí agora, Zepato, o que a gente precisa? Vou fazer a dobra aqui dessa peça aqui, eu vou colar por dentro. Como? Vou colar por dentro. Qual? Essa peça aqui, ó. Então, mas ela vai de acordo com o paralama, certo? Certo. Mas a gente tem que pôr o paralama para depois fixar essa aí, ou não? Não, só a parte de baixo, a parte de baixo não tem problema não. Então tá, então agora a gente vai pegar o gel, vamos passar, olhar os ângulos, se tá tudo certinho, ó. E tá na cena, hein, galera? O que vocês estão achando aí? Pega o paralama lateral para colocar, só pode ter mais... Não, já vamos pôr, vamos, vamos. Pega ali, pega ali, que eu tô filmando, né, mano? Eu acho que não vai dar o tamanho, vamos ver. Então, aí a gente tem que fazer o quê? Espera que a gente já vai pôr ele aí, beleza? Então a gente vai passar o gel aqui, vamos tomar um guaraná, alguma coisa do tipo, e aí a gente já volta aqui e vamos passar o gel, é enquanto ele seca. Então galera, agora a gente vai passar o catalisador aqui, ó, pra poder enrijecer essa peça. Então o catalisador, aí vamos deixar ela travada a parte de baixo ali que não vai mudar, as laterais, e aí depois ela rapidinho seca, 10 minutos. Tem soprador aí? Pega uma... Puxa aquela cadeira verde pra eu colocar isso aqui em cima da cadeira verde. Qual cadeira verde? Aqui. Zé Pato é todo desorganizado, mas vai ficando muito da hora, galera. Ó. E vamos que vamos. Galera, passamos a resina, ó. Agora vamos tá agindo a resina. O quê? Mas ela vai mexer ainda, ó. Oi? Ela vai dar uma secada, vai ficar um pouco mais rígida, entendeu? E aí agora a gente vai partir pra lateral ali, ó. Comenta aí o que vocês estão achando. Casa doideira, velho. Nossa, eu tô achando loucura, velho. Zé Pato. Então agora vamos esperar agir e a gente vai colar a lateral. Mostra a lateral aqui, Zé Pato, como é que vai ficar. A peça ali, ó. Vamos mostrar a lateral pra vocês, galera. Vamos mostrar pra vocês a lateral. Ó. Ó. A lateral. Aí a gente vai fazer umas traves ali, vamos grudar. Ó. Top. Boa. Aí a gente une. Show de bola. Então é isso aí. Bora, bora. Aí, galera. Colocamos a lateral ali agora, ó. Ó, vou pegar em outro ângulo pra vocês verem aí, ó. 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 Esse lado não tem ainda. Aí agora a gente precisa fazer os reforços. Então, mas isso aqui, primeiro que a gente precisa fazer o quê? Esse molde tá certo. Então, a gente tem que estruturar essa parte aqui, primeiro. É só daqui pra cá, né? É. Só em... Não, é. Daqui pra lá. Pra ela tá forte ali. Entendeu? Ó, dá pra ver que aqui você tem que começar a fechar um pouco mais. E lá no final tem que ter... Não, mas lá vai ser a continuação, mano. Porque a gente vai ter como base lá no para-brilho. Porque aqui, eu sei que essa parte já é reta. Então. Então, mas aí a gente vai ter que a próxima peça pra ver. É. Mas o que a gente fez agora é estruturar aquela parte de dentro ali, ó. Vamos estruturar a parte de dentro. E já era. Galera, a gente deixou ele de ponta cabeça aqui. A gente agora vai fazer... Não. Faz aí, que eu vou ensinar você. Vai. Oi? Vai pegar o talco. Vai jogar resina. Sem catalisar. Sem catalisar. É. Joga nesse pote aqui, ó. Isso aqui. Aí a gente vai fazer a mistura pra poder... Colocar nos pontos. Isso aqui vai enrijecer. Pra poder... Não. Talco e... E é de acordo com a mistura. Pode ir pôr. Que você não vai catalisar, não. Pode vir aí. Vira um pouco. Pode virar mais. Pode virar mais. Vou mais? Mais. 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 Vai pôr aí. Aí tá bom. Aí você vai pôr o talco e ele vai fazer a mistura. É só na hora que você catalisa que... Que fica duro. Certo? Então a gente vai ver aqui... Não. Vira o talco ali. Vira o talco ali. E aí... A gente vai enrijecer essa peça pra ela poder começar a criar forma. Então por dentro e aí por fora a gente vem montando ele. Beleza? Chama. Aí agora, pessoal. Ele fez a massinha, ó. Aí agora ele vai... Já colocou o catalisador. Aí agora a gente vai passar. Geralmente demora uns 15, 20 minutos. Só que hoje tá um pouco frio. Então pode ser que... Mexe bem. Aí... O que a gente faz, Zé Pato? Fazendo essas dobras aqui, ó. Passa aqui, ó. Aqui na junção, tá ligado? Aí você vai... Agora você vai colocando nas dobras. Tipo aqui, assim, ó. No meio. Vamos passar pra que a peça vai ficar rígida. Vai ficar igual um concreto isso aí, mano. Entendeu? Passa no cantinho aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. E já era. Tá bom, Pato? Passa ali. Passa nos cantos aqui, ó. Igual aqui, ó. Aqui, se deixou esse aqui, ele vai ficar duro igual um toco, mano. Vê se ele tá no formato, ele vai ficar duro igual um toco. Passar nesse canto aqui? É, vai fazendo, criando forma. Do jeito que ficar, ele não volta mais, tá ligado? Sim. Passa aqui, né? Pai de baixo, tá? Vai passando aí, pra ela vai endurecer. Aí, galera, ó. Já passamos ali o talca resina. E agora vamos pôr alguns pontos ali, só de fibra. Só pra poder dar uma estrutura. Aí catalisou ali, ó. Não tem segredo nenhum. Aí ele tá prendendo. Depois a gente vai desvirar ela aí. E vamos deixar pra dar continuidade. E vocês vão estar acompanhando aí. Mexeu bem? Mexeu bem. Só colocando. É, ó. Já era. Aí agora é só fazer em tudo ali, pessoal. Ela vai fixar ali. E vai ficar igual uma pedra. Pessoal, ó. A gente já passou a resina por dentro. Laminou. A gente passou a resina por trás aqui, ó. Não sei se podem ver o design que tá ficando. E aí, Zé Pato? Nossa, que legalzinho esse galera aí, velho. A gente vai fazer... Olha aqui umas partezinhas que ficam fora da medida, mas se olhar, mano... Ó, olha a traseirona aqui, ó. E aí a gente vai estruturando ele e vamos laminando por dentro, tá ligado? Ele vai ficar uma firme, uma casca firme. Aí depois a gente consegue deixar ele firme aqui. Aí vem e faz um... Passa as massas e tal. Vem fazendo o acabamento. Não, pelo jeito que tá ficando, parece que nem vai precisar passar a massa, velho. Não, vai passar a massa do acabamentinho. Vai ficar bonito. E aí depois passa gel coat. Eu não sei, já tá ficando legal, velho. Gel coat, saco, molde, lamina por dentro. Nossa senhora aí. É isso aí, galera. Então, encerramos mais um vídeo. Amanhã a gente vai vir cedo e vamos fazer esse R34 de papelão, mano. Nossa senhora.